Vagazinho, eu vi que a coluna tá quebrando, não tô aguentando fazer. Boa tarde. Onde é o pepino? É pra ali. Tu tá perdida? Tô, amor. É mesmo? Tô. Deixa que eu te levo lá, vai. Tu me leva? Segura aí. Bora, vim buscar modelo aí, pra esse vídeo aí. Esse vídeo aí é estouro muito por conta dela, não é nem por minha causa. Se fosse depender de mim, dava 10 visualizações só. Mas eu gosto de usar uma dessas, vocês gostam, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me ajuda? Me ajuda a atravessar aí, pai? Menino, por aí. Ferra muito, menino. Tá vendo, cara? Você consegue se eu for lá pegar um número com ela? Ela dá? Deixa eu ir lá, pera aí. É o quê? Ei, dá teu número aí? Poxa, tu tá ficando doida, menti, manca. Pera aí, Gui. Deu um fora na cara de pau, velho mesmo. Vem, vem. Hã? Para, para, para. Tá gostando desse vídeo que tá top, né? Assista até o final que você vai ver que tá top de verdade. Mas antes eu quero falar da minha amiga Carolina Schmitz. Essa mulher que é um anjo. Ela tá ajudando muita gente nessa quarentena aí. A Carolina, ela ensina as pessoas a terem uma renda extra. Isso online. Pode ser pelo celular, computador, tablet. Sem você precisar vender nada. Foi por isso, né, que eu procurei a Carolina. E o melhor de tudo, papai, ela ensina de graça lá no canal dela, que eu vou deixar aqui. No primeiro link da descrição. Vai lá. Eu já me inscrevi. Eu escuto muito ela. Eu tô me dando bem por conta disso. Faça isso você também, beleza? Vai lá, ó. Primeiro link da descrição. Vai! Queria me ajudar a atravessar aqui, Carolina? Vai pro outro lado ali. Por favor. De ré? Pera aí, deixa eu ver, analisar aqui. É. Aonde? É o quê? Tu não sabe não onde é, né? Sei não, amigo. Tá perdida? Tu tá perdida? Ah, é aquele ali, é? É, pera aí, calma. Tu não vai acertar assim, não. Deixa eu te levar lá, bora. Vamos. Mas é aquele ali mesmo? Hã? É esse mesmo? Ah, é esse aqui mesmo. Me ajudar a descer aqui, grande? É você? É. Por aqui não, que eu tô meio com medo aqui. Mas por onde? Por aqui é melhor, por aqui. Já? É. Vagazinho, eu vi que a coluna, a coluna tá quebrando, tô aguentando fazer. Boa tarde. Onde é o Pipino's Bar? Hã? Pipino's Bar. Só o nome de é? É não. Pipino's Bar? É. É pra ali, tu tá perdida? Tô, amor. É mesmo? Tô. Deixa que eu te levo lá, vai. Tu me leva? Segura aí, viu? Tu me leva? Segura aí, viu? Obrigada. Pra ali, viu? Porque eu tô perdida. Eu não sei se ele vier. Como tu me ajuda a atravessar aqui, cara? Pra ali, pra aquela calçada ali. Bora. Cuidado os carros aí. Pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pô. Poxa, puxa, puxa. Nem me deu o número, ó. É, pai. Epa aí, epa aí, dá uma força pra você aqui, leva ali até o outro lado ali, tranquilo, Pera aí, cuidado dos carros aí, viu? Menina, pra onde é? Ei, ela gosta de quê? Menino. Pai, doido demais se o cara chegar com uma lábiazinha direitinho lá nela. Pera aí, deixa eu pegar o número dela lá, pera aí. Bora. Meu irmão, estamos gravando a pegadinha aqui, mas aqui entre nós, um cadeirante numa rua como essa aqui sofre, viu, véi? O que o cara vai atravessar desse jeito? Pessoal, pode dar uma força aqui, só descer mesmo pra atravessar? Pera aí, pera aí, devagar, deixa ela passar. Boa tarde, você sabe onde é pepino de bar? Tá perdida? Tô, moço. E é? Já rodei tudo. Sabe onde é não, pepino de bar? Pepino de bar. Ah, eu acho que é pra lá, deixa eu te levar lá, bora. Me leva, leva, leva. Tu tá perdida, né? Obrigada, meu moço. Valeu mesmo. Tranquilo, é por aqui, viu? Epa aí, epa aí, epa aí. Olha essa aqui. Menino, pera aí. Ferramenta, pera aí. Bora ver um pouquinho. É o quê? Pai doido, mas se o cara chegar com uma labiazinha aí? Pera aí, pera aí, deixa eu falar dela aqui. Deixa eu pegar um número dela, é rápido, pera aí. Oi? Quero. Me ajuda aqui, por favor. Por que o prefeito deixa um negócio desse aqui, rapaz? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Tá no chão? Urba da Seça. Hã? Urba da Seça, se eu não me engano, fica perto do Varejão Kennedy. Tá muito longe, viu? É lá no sinal, depois você vai perder a chão. Mas é bem antes. Aí tu tá perdida? Tô, amiga. Que é? Quer que eu te leve lá? Quero, por favor, moço. Bora, bora. Obrigada, viu? De nada. Essas calçadas aqui não ajudam. Pera aí. Menino, pera aí, pô, bora ver um negócio desse. Pera aí. Deixa eu pegar um número com ela aqui, pera aí. Ei. 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 Por favor. É, é. Pera aí, devagar, devagar. Não, eu vou descer pra lá. Não tá tranquilo. Vai da Seça. Vai da Seça. Sei não, tá perdida? Tô. Tô. Eu levo do outro lado. Vamos levar de perto. Vamos levar de perto. Obrigada. Oi. Oi, oi, oi. Oi! Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Tu sabe? Pepinos Bar. Pepinos Bar. É pra lá. Tu tá perdida? Tô perdida. Já quero entrar todo mundo ali. Bora que eu te levo lá. Tu me leva? Obrigada. Desculpa a brincadeira. É uma pegadinha, uma câmera escondida aqui. Ei, vai, me ajuda agora. Rafael Chocolate. Rafael Chocolate, não acredito. A máscara funciona. Pô, meu irmão. Obrigado pela ajuda aí. Eu também sou deficiente. Eu tenho uma deficiência no pé. Mas eu logo pensei. Pô, eu vou ajudar. Porque eu sei que é a realidade. Pô, que legal, meu irmão. Obrigado mesmo aí pela ajuda aí. Tá certo? Não é querem fazer de otário. É só uma brincadeira mesmo. Tá certo? Tá bom? Obrigado, meu irmão. E é? Que beleza, galera. Aí, valeu. Como é? Como é? Diz aí. Davi Valdir Oficial. Davi com W. Segue o cara aí. Vai lá. Valeu, valeu, Davi. Tchau, tchau, meu irmão. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.